Uma das maiores dúvidas do pessoal quando compra uma Canon SL3 é saber quais são as melhores configurações para vídeo. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo da série Dominando a Canon SL3. É uma série completa sobre essa câmera, mostrando como você pode configurá-la e mexer nela de forma adequada para que você possa tirar o máximo da sua Canon SL3. Se você ainda não viu nenhum vídeo da série, dá uma olhada aí na descrição que eu estou deixando o link para você assistir os vídeos anteriores dessa série que é bem legal, falando sobre a Canon SL3. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês aí sete dicas com as melhores configurações para você utilizar na sua Canon SL3 para você gravar vídeo, para você filmar. Essa é uma dúvida muito recorrente do pessoal porque a câmera realmente, para quem está começando, oferece um certo grau de complexidade, mas que com as dicas que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão conseguir fazer as gravações de vídeo utilizando os melhores presets que essa câmera pode oferecer para você na hora de gravar o vídeo. Então vamos parar de enrolar aqui e vamos direto para as dicas, começando com a nossa dica número 1. Muito bem, o primeiro passo então para você começar a configurar a sua câmera SL3 para gravar vídeo é passar a sua câmera para o modo de vídeo, de gravação de filme, ou seja, na chave liga e desliga você vai passar pelo ON e depois chegar nessa posição onde tem a camerazinha, que é exatamente o modo de gravação de vídeo. A segunda dica para você configurar o vídeo da sua SL3 é mudar a sua câmera do modo semiautomático para o modo de exposição manual, modo M. Eu sei que muita gente aí fica um pouco receiosa na hora que passa para o modo manual, mas aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo bem simples para vocês utilizarem o modo manual e fazerem as melhores configurações na sua câmera. Então, uma vez estando no modo manual e você estando na sua câmera no modo de live view, que é esse modo que eu estou mostrando aí, você vai acessar o que nós chamamos de tela de captura, seja tocando aqui na tecla Q ou apertando o botão Q7. Eu vou apertar o botão e vai chegar nesta tela. Aqui nessa tela, o primeiro parâmetro que nós vamos configurar é a resolução do nosso vídeo, que é essa segunda opção. Reparem que a SL3 tem várias resoluções de vídeo, você vai ter as resoluções de 4K a 24 quadros por segundo, Full HD a 60 quadros por segundo, Full HD que é 1080p a 30 quadros por segundo, Full HD a 30 quadros por segundo num formato mais leve e HD que é 720p a 60 quadros por segundo. Dentre essas configurações que vocês viram aqui, a tendência da gente é querer escolher 4K, porém aqui na SL3 eu não vou recomendar a vocês a utilizar o 4K, porque o 4K dela, além de cropar a imagem, você vai perder aquele foco bem bacana que ela tem, que chama-se Dual Pixel Auto Foco. Então aqui, para exemplo, desse vídeo, nós vamos utilizar a resolução de Full HD a 30 quadros por segundo. Uma vez escolhida a sua resolução de 1080p a 30 quadros por segundo, a próxima dica é você alterar a velocidade do obturador, obedecendo uma regra que nós chamamos que é a regra do 180, ou a regra do dobro, ou seja, deixar a sua velocidade do obturador, o dobro da taxa de quadros que você escolheu na sua resolução de vídeo. Então, por exemplo, nessa tabela aí você está vendo, se eu escolher 1080p a 30 quadros por segundo, eu vou colocar o meu obturador em 1 por 60. Então, esse número abaixo do 1 barra, o 60, é o dobro de 30 quadros por segundo. Se eu escolher a minha resolução de 1080p a 60 quadros por segundo, eu vou colocar o meu obturador por 1 por 120. Como aqui na SL3 não tem 1 por 120, você vai escolher 1 por 125. Se você for utilizar o 4K a 24 quadros por segundo, você vai colocar o seu obturador em 1 por 50. Então, esta é a regra do dobro, ou a regra do 180 do obturador. Então, voltando aqui à nossa tela de captura, como aqui eu tenho o obturador em 1 por 30, a velocidade do obturador é indicada aqui a 1 por 30, eu vou, então, alterar essa velocidade para 1 por 60, mexendo aqui no seletor de entradas ou seletor de incrementos, que é essa rodinha que tem aqui na frente, até chegar a 1 por 60. Se você não conhece nada sobre essa tela de captura ou sobre os seletores dessa sua câmera, dá uma olhada nos outros vídeos aqui da série dominando a Canon SL3, principalmente os três primeiros vídeos, que lá tem tudo, absolutamente tudo, para você dominar a sua SL3, todos os botões e todos esses detalhes aqui de configuração de tela que eu estou mostrando aqui. Então, dá uma olhada nesses vídeos, caso você não saiba, esteja um pouco perdido com relação a isso aqui. A próxima dica nossa para que você possa ter uma excelente configuração da sua Canon SL3 em vídeo é você fazer a alteração da abertura, que é esse outro parâmetro que está aqui do lado. E qual é a vantagem de você utilizar a maior abertura da câmera? Você vai ter mais desfoque de fundo, obviamente que depende da lente e de outros fatores, mas se você utilizar a maior abertura, você vai ter maior desfoque de fundo e também você vai permitir maior entrada de luz no sensor da sua câmera. No caso aqui, para uma melhor configuração de vídeo, você vai colocar a sua abertura na abertura maior que a lente da sua câmera permite. No momento, eu estou utilizando aqui na nossa Canon SL3 a lente do kit, que é a lente 18-55, que tem aberturas que vão de 4.0 em 18 milímetros até 5.6 em 55 milímetros. Então, a maior abertura desta lente é de 4.0. Percebam aqui que eu estou com a abertura de 8.0, então eu estou com a abertura bem pequena. Então, aqui eu vou passar essa abertura de 8.0 para 4.0, que é uma abertura maior. Para tanto, você vai vir aqui na sua câmera, vai apertar esse botão aqui de AV, vai segurá-lo. Percebam, quando eu aperto o botão de AV, esse ícone aqui da rodinha passa do obturador para a abertura. Passou para cá, você vai vir aqui e vai alterar a abertura, colocando um número menor, que representa, então, uma abertura maior. Essa regra de número menor com abertura maior está explicada no vídeo que eu falei para vocês sobre a abertura que eu estou deixando na descrição. Dá uma olhada lá se você tiver dúvida. Muito bem, a nossa sexta dica para você otimizar a configuração dos seus vídeos é ajustar o ISO da sua câmera, que é esse último parâmetro que você está vendo aqui no visor. Aqui no canal eu já fiz um vídeo explicando praticamente quase tudo sobre o ISO, mas eu vou dar uma pequena explicação para vocês aqui. O ISO, na verdade, é um fator de exposição que regula a sensibilidade do sensor da sua câmera à luz. Nesse esquema que você pode ver aí, nesse quadro resumo, você tem a escala do ISO que pode ir de 100 até 12.800. Então, você tem aí o ISO, por exemplo, quanto menor o ISO, que está aí à esquerda, o ISO 100, ISO 200, o seu sensor vai ser menos sensibilizado à luz e, consequentemente, a imagem que você vai obter na sua câmera vai ficar um pouco mais escura. No raciocínio contrário, quanto maior o ISO, vai aumentar a sensibilidade do seu sensor à luz e, consequentemente, a imagem vai ficar mais clara. Quando você coloca a ISO na faixa de 1.600 para cima, você já vai ter uma certa granulação que pode incomodar, tanto em fotografia quanto em vídeo. Bom, explicado resumidamente o que é o ISO, vamos ver, então, como configuramos aqui na nossa câmera. Voltando aqui à nossa tela de captura, você tem o ISO, como eu falei, nesse canto aqui, que é o último parâmetro. Repare que ele está configurado aqui como automático, ou seja, o ISO vai ser definido automaticamente pela sua câmera baseado nesses fatores aqui, na velocidade e na abertura que você determinar aqui. O que você configurar aqui, a câmera vai tentar colocar um ISO, de modo que você tenha uma imagem corretamente exposta. Para você confirmar isso, você vem aqui no botão do obturador, que é esse botão de disparo, do disparador que tem aqui na frente, você vai apertar ele até a metade. Quando você fizer isso, reparem, a câmera definiu o ISO de 320 e manteve aqui a exposição equilibrada. Porém, nem sempre as situações de ISO automático são as mais indicadas. E como é que você vai fazer, então, com a sua câmera Canon SL3? A regra é o seguinte, uma vez que você defina a sua velocidade do obturador, naquela regra do 180 que eu falei, uma vez você tendo escolhido a maior abertura da sua lente, então você passa, então, a alterar o ISO, de forma tal a obter uma imagem devidamente exposta, corretamente exposta. Para isso, você vai vir na escala do ISO e vai colocando aqui e testando. Vai colocando um parâmetro, escolhe esse parâmetro e aperta o botão do obturador e ver se a imagem está equilibrada. Vai novamente assim até chegar num equilíbrio da sua imagem. Então, vamos supor que eu leve o ISO aqui a ISO 400, que eu acho que é o ISO adequado desta iluminação. Reparem aqui que eu tenho uma imagem ligeiramente super exposta ou ligeiramente clara. Reparem aqui o marcador dessa régua do fotômetro, está um pouco para a direita, ele deveria estar aqui no centro, coincidindo com essa marcação maior. Então, o que eu posso fazer para corrigir isso? Eu venho aqui no meu ISO e coloco esse ISO em 200. Eu tento diminuir o ISO para ver se há uma compensação da exposição. Aí, olhando aqui, apertando, olha, percebam que com o ISO 200, eu já consegui, então, equilibrar a minha cena com 1 por 60, 4.0 e ISO 200. Pode acontecer de você não conseguir um equilíbrio apenas abaixando o ISO ou apenas aumentando o ISO. Então, neste caso, você vai ter que trabalhar mesmo com a abertura. Você vai ter que vir aqui na abertura, ou vai diminuir a abertura, ou vai aumentar a abertura de acordo com a necessidade. Ou então, se você estiver trabalhando com um ambiente onde você tem luz artificial, você aumentar ou diminuir a quantidade de luz que incide sobre o seu objeto que você está gravando. Então, existe uma relação aí também, não só aumentando e abaixando o ISO, mas também você pode trabalhar a abertura e a iluminação na cena que você quer uma exposição equilibrada, como nós vemos aqui, olha. A marcação aqui no fotômetro está bem no centro. Então, temos uma exposição equilibrada. 1 por 60, 4.0 e a ISO 200. Um detalhe aí que eu vou ressaltar com vocês é que a velocidade do obturador, vocês não devem mexer. Uma vez definido os quadros por segundo e aplicada a regra do 180 aqui, você não mexe na velocidade do obturador. Bom, você é iniciante e achou toda essa questão do ISO bastante complicada para você trabalhar, para você começar no mundo dos vídeos. Então, o que você faz? Você pode tranquilamente trabalhar com o ISO no automático. Então, se você está começando e está com muita dúvida sobre como utilizar o ISO, você pode deixar o ISO em automático. E à medida que você vai dominando mais os fatores de exposição, que é velocidade, abertura e ISO, e também for dominando mais a questão de iluminação, você pode, então, deixar o seu ISO previamente definido. Muito bem, a minha sétima dica para você extrair o máximo das gravações de vídeo da sua Canon SL3 é você ajustar o balanço de branco. Vou tentar simplificar para vocês esse conceito de balanço de branco. Você entrando aqui no menu de captura, o balanço de branco é esse parâmetro marcado pela sigla AWB, que quer dizer balanço de branco automático. Você tem várias configurações aqui embaixo e, basicamente, eu vou falar de uma forma bem simplificada o que o balanço de branco faz. Na verdade, ele altera a temperatura de cor do seu vídeo. Bom, tentando explicar um pouco mais, dependendo aqui da configuração que você coloca, a imagem do seu vídeo vai ter uma tonalidade mais quente ou mais fria, mais tendendo para o azul ou mais tendendo para o vermelho, para o magenta ou mesmo para o laranja. Então, o balanço de branco vai influenciar na tonalidade do seu vídeo, bem como no seu tom de pele. Dependendo do balanço de branco que você coloca, o seu tom de pele não vai ficar bom. Isso aí em linhas gerais. Obviamente que balanço de branco é um conceito muito mais aprofundado. Mas assim, para a gente entender aqui, é tonalidade de cor, é temperatura de cor do seu vídeo. Bom, para a gente ser um pouco mais direto, a dica de melhor configuração de balanço de branco para a sua Canon SL3 é você utilizar o balanço de branco personalizado. Então, o que vem a ser o balanço de branco personalizado? Quando você está aqui nesse menu do balanço de branco, percebam que à medida que você percorre, você sai do automático e vai para alguns presets, como luz do dia, sombra, nublado, tungstênio. E temos aqui no final o balanço de branco personalizado. Então, a primeira providência é escolher o balanço de branco personalizado aqui nesta tela. Ainda tem mais outros passos que eu vou falar adiante. O próximo passo é você, no ambiente em que você está fazendo a filmagem, é tirar uma foto sua, segurando uma folha de papel em branco, ou se você tiver um cartão cinza, ou um cartão de balanço de branco, como esse que eu estou mostrando aí no detalhe para vocês. A próxima etapa é você entrar no menu da sua câmera, ir na primeira aba, que é configurações de captura ou de disparo, que é essa que tem o ícone de uma câmera. E aí você vai até a sub-aba número 4. Uma vez estando na sub-aba número 4, você vai perceber aqui balanço de branco. Percebam que você já está com esse ícone do balanço de branco personalizado, que você escolheu na etapa anterior. E em seguida, logo abaixo, você vai ter aqui balanço de branco personalizado. Uma outra opção. Aqui você vai tocar nessa opção, e você vai ver a foto então, que você tirou segurando a folha em branco, ou o cartão cinza de balanço de branco. Então você, ao identificar essa foto, você basta escolhê-la, conforme eu estou mostrando aí na tela, e dar o ok e voltar ao menu, confirmando então esta opção. Uma vez confirmado, pronto, você já vai ter o seu balanço de branco personalizado, devidamente configurado, e você vai perceber que a imagem dos seus vídeos vai melhorar consideravelmente. Beleza, então agora presta atenção na dica que eu vou deixar para vocês aqui nesse vídeo. Aqui nas telas finais desse vídeo, bem como na descrição, vou deixar link para duas playlists aqui do canal. A primeira playlist chama-se Melhores Câmeras para você Gravar Vídeos. E a segunda playlist é a playlist dessa nossa série, a série Dominando a Canon SL3. São duas playlists completas, com vários vídeos que você pode maratonar à vontade, é tudo de graça, e você pode aprender mais sobre câmeras, e sobre a Canon SL3. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu like, e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Muito obrigado! Obrigado!